Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal Sandra Bandeira Família e Natureza. Estamos aqui nesse cair de noite, né? Abençoado por Deus aí, tá suzinho, tá do lado, mas tá abençoado. Hoje é dia 19 pessoal, eu não sei que dia que vai esse videozinho, hoje é 19 de 5 de 2024. Tá aqui comigo meu abençoado Silvio. Tudo bom pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Esperamos que sim, né pessoal? E você tem canal, Silvio? Tem dois canais no YouTube, Silvio Segredos da Oficina e Silvio Traíra é Movimento. Ah, que legal, Silvio. E o teu irmão? Fabrica isquias artificiais para atrair daqui a turbois, quase. E o teu sobrinho? Tem um canalzinho dele que é Nolan Criatividades. E no Instagram também é Nolan Criatividades, pessoal. Estamos aqui no lado que a gente quase não filma, né pessoal? Mas tá bagunçado, mas tá abençoado. Ó como que tá ficando a obra aqui, ó. Um lugar que a gente gostava muito de vir pescar, né? Antigamente. Chegou um tempo que a gente nem veio mais pra cá de tão triste que era esse lado. Mas agora estão revitalizando, né? Colocaram um elevador ali na Câmara Municipal, pessoal, ó. Olha. Aí é a Câmara Municipal de Tramandaí. E embaixo é o museu. A gente viu num museu maior dessa. Olha lá o que tem de lixo ainda. trancado na ponte. De lixo não, de água peca. De água peca, quer dizer? Olha o troller que passou pra lá aquela hora, tá voltando. Aí é a ponte Giuseppe Garibaldi. É isso aí, ó. Parei que chamou essa ponte, né? Que eu tô mostrando lá na lagoa, mas tá falando da ponte, rapaz. Deu um delay aqui, né? É que tava virado pra cá, eu pensei que ia mostrar a ponte. Lá do outro lado, o antigo nacional. E aí o rio Tramandaí descendo com força hoje, pessoal. Com força, que nem os likezinhos que vocês dão pra nós. É pra dar força pro canal crescer. E muito obrigado, pessoal. Tudo que vocês têm feito por nós nas lives, nos vídeos. A gente só tem a agradecer, né, Silvio? Aham. Aí, pessoal, as fundações, como é que é dos trapichos aqui. Vai sair os trapichos, que nem tá lá do outro lado, pronto. Aí vai ser aqui também, ó, pessoal. Ali ele constrói a base, né? Vai ter um rebaixo aqui, ó. Pode descer na escadinha, que nem tá ali, ó. Aí desce aquela escada que tá ali. E a plataforma vai ficar lá embaixo, como era antes, né? Antes também era assim. Isso. Mas tá saindo do papel. Não vai cair aí, mãe, pelo amor de Deus. Não, eu tô muito distante. Não vai tu cair aí no buraco. Ainda bem, né, pessoal? Um cuida do outro, né? Vamos cuidar desse louco. Vai ficar muito bom, pessoal. Vai ficar abençoado. Ali tinha uns quiosques na entrada ali, por isso que tá diferente, pessoal. É que tiraram todos os quiosques de tramando aí. É, bom, reformar acho que tudo ali, né? É. Ali vai ter um trapicho. Dois trapichos pra aquele ali, eu acho. É, verdade. Ah, aqui já tá o... Aqui, ó, o contrapeso aqui, ó. Que vai servir de base, ó, pra encaixar lá onde eles estão construindo, ó. É, bom. Daí aqui eles colocam a laje ali em cima. Tá bem prontinho já, pessoal. De repente esse vai durar mais que o outro. É, verdade. Que é bem grossão. Que é grosso e tudo um... Um concretão usinado, vem prontinho ali, ó. A grossura do ferro é bem grossão. Hã? A grossura do ferro ali é bem... É, daí ali vai entrar o concreto ali. Sim. Entra o concreto ali, daí, na coisa. Fim de tarde... Ah, tá lá os outros lá também, ó. Não tinha pra prestar atenção. Tinha cinco lá e quatro aqui, ó. Vai ficar bonito aqui. Já vem com os caninhos já. Acho que os caninhos, daí vai ser pra escorrer a água, né. Já vem prontinho, já. Isso é tudo pensado antes, né. É, pessoal, aqui nós estamos do lado de Tramandaí, né. Capital das Praias, Rio Grande do Sul. Litoral Norte e Gaúcho. Aqui fica pro lado da Iscaria Titone. É, Iscaria Titone ali em cima, ali. E o Pedro. Que a gente sempre fala pra vocês que é a família boa de caráter, né. Também não podemos deixar de falar da Iscaria do Chico também, né. Que é aquela ali, ó. É, a Iscaria do Titone. Aqui ainda continua as obras. O pessoal, as pedrinhas ali, aqueles que estão... Revitalizando, né. Assim que se vê. Revitalizando. Muito nós pescamos aqui, pessoal. Ah, né, tio. Nós pescamos muito aqui, muito, muito, muito. Mas ia de noite pra cá, pescando aqui também, ó. Não era só lá. Acho que a gente andava por tudo pescando aqui. É, vai ser alguma coisa ali mesmo. Estão fazendo um círculo aqui, ó. A gente deduz que é uma pracinha, né, mãe. É, eu acho que é uma pracinha. Eu deduzo. Vamos ver depois de pronto. Depois de pronto a gente vai ter que vir aqui... E mostrar pra vocês, né. Filmar pra vocês. É, essa aqui tá na... Acho que tão igual a do Boto lá, né. Como é que é que vai ser... A Praça do Boto? A Praça do Boto. Lá na Avenida Beira Rio de... Do outro lado lá. Beira Rio de Tramandaí. Tá aí o rio, pessoal, ó. Maravilhoso. Descendo, descendo pro mar. Ajudando a desaguar as águas das enchentes aí. Que estourou muito... Muita represa. Muito açude, né, Sil? É, vários açudes estouraram lá pra cima. Até carpa pegaram aqui, pessoal. Carpa, tilápia. E é um bicho que não dá na água salgada, né, pessoal? É, salgada, ela morre. Só quando ela desce mesmo na... Com a água doce, né. Ela desce com a água doce. Bem aqui, por aqui, antes, pessoal, tinha um barco. Fazia passeio. Não sei se eles não vão depois colocar de novo, ó. Tinha um barco aqui que saia e fazia passeio na lagoa com o povo, hein. Era bem legal. De repente eles vão colocar de novo. E olha como tá correndo forte a água que chega... Que bom, né. Fazer um redemunho ali, ó. É, o mar tá baixo. A gente passou lá na plataforma, né. É sinal que o mar não tá represando a água, né. Fizemos um shortzinho lá embaixo. Na plataforma, ó. Tava bem baixo o mar, né. Olha, pessoal. Bem recuadro. Dá pra ouvir o barulho da água, ó. Batendo nas colunas da ponte, ó. É que é normal acontecer isso aí, né, pessoal. Dessa ressaca aí. Acompanha o canal que vocês vão ver. A gente fala, vamos procurar se dedicar mais. Ah, vim buscar essas ressaca aí pra vocês verem. Que antigamente a gente não vinha tanto filmar as ressaca. Mas é normal, é acostumado a ver, entendeu, pessoal. Lá do outro lado, lá, rumo ao nacional, lá. Já tem alguns carros. Aquele carro tá saindo lá agora. Lá que lá tudo foi água pé, água pé, ó. Tem aquela barreira lá, mas é água pé que o... Que a lagoa mandou pro rio aqui. E o rio desagou no mar e desagou lá também, ó. É muito água pé, pessoal, ó. Preciso estar dando um zoom pra você ver lá de água pé lá, ó. É um monte de água pé lá, ó. Aquilo lá, assim, não é normal, ó. Essa quantidade de água pé aí. Agora, a água subir até lá, e até ali no asfalto e coisa, isso aí tudo é normal. E nunca atingiu ninguém, assim, ó. De dar enchente, deixar pra gelado, essas coisas aí. Isso é muito bom. É que nem acontece, às vezes, na Indianópolis, no bairro Cruzeiro ali. Mas eles são casos que ficam bem perto do rio, né. Daí a lagoa lá, enche o rio, enche daí. Não tem como não ir, né. Verdade. Mas nada de calamidade. Olha o barulhinho d'água. Isso aqui depois de pronto vai ficar muito bonito, hein. Vai ficar muito bom. É bom de pescar aqui. Mas eu vim aqui com o povo também, né, senhor? Vamos. É bom de pescar aqui. Não sei, pensei que eles já iam... Tem até uma livezinha aqui, né, senhor? Com certeza. Tem muita live aqui, se tem pessoas que falam muito palavrão, não pode ter muita gente perto, né. É. Senão a gente pode arrumar uma complicação. E tem crianças que vêem, família todas que vêem os nossos vídeos também, então a gente quer um... Uma coisa só que eu achei estranha, eles vão ter deixado uns buracos aqui pros canos, né. De uns canos aqui pra... Se vocês vão colocar alguma coisa depois. Pra poder deixar os canistas esperando, né. No outro provavelmente eles vão fazer, né. É, o outro tinha as esperas ali, pessoal. Não tô colocando defeito, né, pessoal. Eu acho que não tá pronto aqui ainda essa parte. Acho que eles vão fazer alguma coisa aqui. De repente uma muretinha, algum negócio. Uhum. Não tenho certeza. É, não sabemos. Ou só vocês vão querer que deixe mais aqui, não pra pescar mais. Dificilmente a pessoa não vai querer nem pescar aqui, né. Deixar só as plataformas ali. Ah, bem, né. Vamos dar um pulo do outro lado? Vamos lá do outro lado mostrar pra você. Lá já ficou pronto. Quase pronto, né. Tá na retinha final. É estranho isso aqui, né. É um saibro preto, assim. Parece terra preta de plantar. Pois é. Eles colocam embaixo, depois colocam as pedras. Colocam essa areia pra juntar. E vai ficando esse desenho bacana, hein. Olha, tem um pretinho lindo, ó. Onde? É, mas acho que eu vou mexer só nas da beira do... Na beira do... Da avenida. Da avenida ali, da... Emancipação. E aquela beira Rio ali, que era onde tem o da DD ali. É, isso entra manda aí, né, pessoal. Tá na beira Amar e eu não vi mexerem em nada também. É, na beira Amar é mais a quiosque, né. E aqueles da beira Amar também é... Eu acho que não são tão antigos, né. Tem os containers lá. É, eu acho que não. Mas eles dizem que sempre pegam um pra modelo. Será que vão pegar aquele modelo lá? Acho que não. Vai ser um outro modelo, eu acho. Bastante movimento também, pessoal. É, no caso, hoje é domingo à tarde, né, pessoal. Agora é... Aqui é o museu, mas vamos ver. É, 17 horas e 35 minutos, ó. Segunda, sexta. Museu História. Meio-dia e meia às 18h30. Tá começando a chuva, pessoal. É? É, eu senti churro aqui, não é? Ó, museu História e meia às 18h30. Professora. Abre em linha, Wolfmeister. Deve ter sido alguém importante aqui pra cidade. Deve ser mãe, avó, alguma coisa. Professora, né? Professora. Sim, mas Wolfmeister, não é? Pessoal aqui é educado no trânsito, mãe. É, a gente. Desse lado aqui não costumam ser, não. Vamos ver. Desse lado aí... São educados, sim, ó. Se toco por cima. Parar, eles não param. É difícil. Não, eu não paro. Estão elogiando o povo, né, mãe? Não ajuda também, né? Eu te disse, aquele lado aqui sempre foi arriscado. Não sei o que dá na cabeça do pessoal do lado de cá. E não parar. Não respeitar a faixa. Eu procuro parar. Só quando não dá, né, pessoal? Quando não dá mesmo, sim. Às vezes a pessoa quer ver muito rápido. Não tem o que fazer. É, é verdade. O pessoal aqui já está na reta final, ó. O lado, o outro lado que vem lá, está feio, mas está bonito que vem aqui, ó. Está feio, mas está parei lá do outro lado. Olha ali quem está ali, ó. Quem? Ó. Uau. Será que vai voar? É, pessoal. É, na mureta, só vai ter na mureta, acho que daqui, ó. Dos trapixos, pessoal. Ali está um negocinho, os caninhos de botar as caniça. Ah, era para ter lá no outro também, né? Ó, pessoal, lá vai ficar que nem está aqui agora. Aí, Thiago, até que gosta de pescaria. É. O Thiaguinho já vai fazer uma vaguinha para ele aqui, já, ó. Vai dar para inaugurar aqui, já, ó. A gente coloca aqui o carnicinho. A gente coloca aqui o carnicinho. A gente coloca aqui o carnicinho, já, ó. Aqui dá para pescar, já. Ele ficou bem grande. Não tem perigo, mas de vir aqui na beira. Não. Se não está pesado, a gente está dentro do peso, né? Está dentro do peso. Não, e aí tu viu o que sustenta aqui também agora? É aquele lado, aquela grossura lá, ó. Pois é, não tem como virar, né? Está o mercado lá, é aquele estado da parte de baixo ali. Não tem como virar ainda, é concretado embaixo, junto com tudo, né? Sim. Com toda aquela estrutura. Esse aqui é os dois novos aí, pessoal. E aqueles outros, será que não pode também? Acho que vão, né? Está tudo quebrando embaixo. Vamos lá? É. Não sei. Não tem essa resposta ainda. Tem até um negocinho para limpar os peixes, deixar ali que nem era antigamente. Não sei, estou sentindo chuva. É, está caindo uns pingos, parece. É, está chovendo? Está chovendo, sim. Estou deixando a chuva. Não está, pessoal. Fizemos aí para passar com a mulher que é à noite aqui, ó. Não vai dar para ir até lá, então, mãe. Não vai dar para mostrar o resto lá. Mas, mas, ainda mais, o novo é aqui, né? Ah, é o velho, hein? É, o novo é aqui, pessoal. Até ali, onde é que nós vamos dizer, não é novo, ó. Aqui está a reta final do acabamento deles, ó. Dali para lá é os que já tem mesmo. Daí não sei se eles vão reestruturar ou vão deixar assim mais alguns anos. É que os dali estavam caindo mesmo, né, pessoal? Literalmente, né, senhor? É, eles já não andavam mais, né? É, estava caindo. Aí também tem uns ali que a gente pisa, chegou, teve um que pisou ali e quebrou. Está perigoso, né? É. Eu acho bonita essa rua aqui, pessoal, de... Está fechando de chuva. De... De... De noite. Hã? Quer ir para a caminhonete, então? Não, eu digo o teu celular. Eu estou aqui. Não, o celular não dá nada. Pode vir. Também lá no final tem uma pracinha, né, para quem gosta de vir com a criançada aí para aproveitar, para brincar. Vou tomar um sorvete. Ó, pessoal, eu vou tomar sorvete, pessoal. Me demorou, né? Eu acho que estão trolando as criancinhas, eu acho. Eu acho. É, pessoal, aqui já está meio... Aqui é contra a mão, o grisar também é perdido, né? Ó, pessoal, aqui que é o buraco, ó. Ó, aqui já está caindo, pessoal, ó. Aqui até é perigoso. Aqui já é perigoso. Aqui tinha uma pia antes, já não tem mais a pia. Aqui bobeu, tu cai lá no rio, já. Já cai lá embaixo, não precisa nem arremessar o caniço. Tá, caleu, pá, Marco, véi. Descer no morro da vossa ovelina, né? É verdade. Não, o mesmo que a toquinha, pessoal, vai ser uma foca. Ah, já botei. É, os meus óculos que vai molhando, né, pessoal. Ih, pessoal, esse aqui vamos ter que derrubar também, vou mostrar ali para o povo. O quê? Ih, está caindo? Eu não sei, eu não... Aqui é pia, ó. Eu não confio muito. Aqui ainda não tem nem a proneira mais, ó. E ali está caindo tudo, ela, ó, os ferros de fora. Eu não confio muito nisso aqui, ó, tudo trincado aí. Não, né? É, eu acho que eles vão ter que vir até aqui, pessoal. Não vai ter escape, mãe? Não vai ter escape. Olha, a luz acendeu para vocês, pedindo para vocês dar um like. Não se esqueça, pessoal, de dar um joinha aí. Estou fazendo a campanha. Um like, pera um beijo no coração. E um abraço. E um abraço ainda. Dois furujas, pessoal? Bó. Dois furujas, vale a pena ou vale a pena dar o like? Vale a pena dar o like, pessoal. Ali tem a pracinha, pessoal, ó. Aqui tem o pergoladinho, tem os bancos, para a família vir sentar aí. E ali tem uma pracinha. E aqui tu pode apreciar a vista bem bem, né? Bem bem lá da barra, lá. Dá para ver a ponte daqui, já. Lá é a ponte... Nossa, daí até lá a barra, pessoal. Giuseppe Garibaldi. Lá naquelas luzes, lá no final, lá é a barra. O último lá, que está bem iluminado, é o mirante. É isso aí, pessoal. É para mandar ir à noite, pessoal, ó. É, no caso, lá em Bé, né? Espero que vocês tenham gostado do videozinho. A gente filma tanto de lá para cá, né? É, e às vezes não filma aqui, né? Aqui é os prédios que aparecem de lá. Bem iluminado. Muito carinho para vocês. Obrigadão aí por tudo que vocês têm feito pelos canais aí da gente. Obrigado por quem está indo lá no Traíra é Movimento, para monetizar o canal de Silvio lá. É isso aí, pessoal. Dá uma força. Dá para pouco, né? Vamos na reta final, pessoal. Falta acho que umas 400 horas só, pessoal. Esse aqui é o que me pede o grande verde que aparece nas filmagens. Oi? Falta só umas 400 horas, eu acho. É, isso aí para esse povo abençoado nosso aí não é nada. Vamos lá, pessoal, assistir os vídeos do Silvio lá. O Silvio ser monetizado. É isso aí, pessoal. O Traíra é Movimento, não é monetizado ainda. Vamos vir para cá. Agora vamos se despedir do pessoal. Vamos. A gente fica contra a chuva aqui para não pegar na câmera. Para não ficar desfocado. É. Vai lá, vó, não, né? Eu vou. Tem coragem? Eu tenho. Isso aqui eu tenho. Se bem que o que a gente pesa também não é nada, né? É, é verdade. Olha lá, ó. Embesão adotou lá. Lá do outro lado é Embé, Litoral, Norte e Gaúcho. Beijando o coração de vocês aí, então, pessoal. É isso aí, pessoal. Tudo de ótimo na vida de vocês aí. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Em nome de Jesus. Com muita fé, muita esperança, né, pessoal? Que nesse tempo não pode faltar para nós. É fé e esperança, né? E amor pelo próximo também. Isso aí. Tá bom, pessoal? E muito obrigado também. E o Silvio vai se despedir também, né, Silvio? Eu pensei que eu não ia deixar eu falar, pessoal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo o quanto você tem feito para os canais. Pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Os novos inscritos também que estão chegando, né? Sejam aí todos muito bem-vindos, né? E que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Também não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E o sininho vai servir para dar uma notificação para vocês que tem novos vídeos no canal, né? Verdade. É isso aí. A ponte lá linda, maravilhosa, de noite, né, pessoal? Eu amo olhar a cidade de noite assim, com as luzes acesas, ó. Bem legal mesmo. Então tá, pessoal. Beijando o coração de vocês. Dá vontade nem de terminar o vídeo. Continuar aqui com vocês. Que tá gostoso o clima, tá gostoso a conversa, tá gostoso as imagens, né, Silvio? Com certeza. Então tá, beijando o coração de vocês e até o próximo... Vídeo! Tchau, pessoal! Amamos vocês! É isso aí. É isso aí. Beijos!